Bom, boa noite a todos. A presente reunião está em conformidade com os objetivos desse poder legislativo, quer seja fiscalizar e garantir a transparência dos atos públicos. Desta forma, hoje convidamos o secretário municipal de educação, Gilberto Lorenzão, para levarmos aos munícipes informações sobre o planejamento escolar em meio à pandemia da covid-dezenove. Desde já, agradeço a presença do secretário e dos nobres vereadores que vou nominá-los. Os vereadores que justificaram que por algum problema não poderão participar dessa videoconferência, a vereadora Ana Genezini, o vereador Carlos Florentino, que está trabalhando, o vereador Edson PC, o vereador Rodrigo Paixão, esses os que justificaram não poder estar participando dessa videoconferência. Diferentemente de uma audiência pública, por questões óbvias, essa reunião será por teleconferência, cada participante está em um local próprio, para não haver aglomerações. A participação se dará apenas pelos canais oficiais da Câmara Municipal, tudo será gravado em ata digital. Eu quero passar uma informação aos internautas, as pessoas que nos assistem. Eu, nesse momento, estou sem máscara para poder falar, porque é muito ruim, a minha máscara está aqui. Também, assim, o secretário, que ainda está de máscara, mas com certeza vai tirar para falar, os vereadores também. Não, porque nós estamos, os vereadores estão em seus gabinetes, o secretário está equidistante aqui, a uns cinco metros, então não vamos ter o problema aí da, de, do Covid. Então, fica um pouco mais fácil a comunicação sem a máscara, mas lembrando que é muito importante a questão das máscara. E, nesse sentido, eu gostaria de, também, de passar uma informação à população vinhedense, porque gerou dúvidas mil, tanto comigo, no WhatsApp, como com os outros vereadores. O prefeito editou um decreto que é obrigatório o uso da máscara. Aí, muita gente está perguntando, mas para dirigir eu preciso da máscara? Não, não precisa da máscara para dirigir. Quem é que precisa da máscara para dirigir? transporte coletivo, Uber, táxi. O seu carro particular é como se ele fosse a extensão da sua casa. Ao sair do veículo, para você trafegar aí pelas, pelas ruas, aí você tem que efetivamente usar a, usar a, a máscara. Então, é tirando essa dúvida, eu acho que fica mais fácil, a prefeitura deve fazer aí um, um, um canal de comunicação, falando para as pessoas, porque as dúvidas foram, assim, muito grandes. Então, a gente deixa essa, essa informação a todos vocês. Então, nesse momento, eu vou franquear a palavra, ah, no prazo, Gil, de dez minutos, doze minutos, que você faça uma explanação do início da, da pandemia, onde as aulas cessaram até agora, qual é a perspectiva de planejamento, não? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, ah, daqui para frente. Então, eu vou passar a palavra a você, lembrando, Gil, ah, fique à vontade para falar sobre a educação, as pessoas esperam isso, tem muita gente aflita em casa, como é que está a questão das escolas, mas isso é em nível mundial, não estamos nem falando só da nossa cidade de Vinheta. Então, eu vou deixar para que você fale sobre isso, e também, na última reunião que nós tivemos com o secretário de saúde e o secretário da promoção, eu até particularmente falei sobre a questão da merenda escolar, se ela não está sendo utilizada na escola, automaticamente isso deve ser revertido aí, ah, para as famílias, os alunos cadastrados, eu acho que vocês tomaram uma ação, então fique à vontade para falar desse tema, e aos amigos vereadores, eh, hoje eu vou ter que colocar um regramento, tá? Ah, primeiro fala ao secretário, ele vai ter seus dez, doze, quinze minutos, se precisar, depois cada vereador terá entre a sua fala livre, mais as perguntas e a resposta do secretário, um prazo de dez minutos, senão a coisa fica muito longa, né, e aí se depois surgirem algumas dúvidas, nós vamos esclarecer aí aos, aos cidadãozinhos desse. Então, Gil, eu passo a palavra agora a você, e agradecer também a presença da, da Mirêne aí, a, que é a chefe de gabineta do, do, do secretário de educação.